Assunto declara o vice-chefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes, e o vice-declaração política bancada Nian e a plenária semana. O desconfiança, deputado oposição, exige o Ministério Público na Comissão Anticorrupção, atual a investigação CLEAN, no labelmoso irregularidade para o Estado. Indícios fortes da corrupção e do Ministério do Transporte na comunicação, também o orientação atual a celebração do contrato, a saia folha, que alugou a rua na rua, na rua, na rua, na rua, na rua, na rua. Informação da bancada CNRT recolha que a companhia rua submete a cotação do Ministério do Transporte na Comunicação, o valor do montante oção cada fulano, na rua, 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 na rua. A fulano se multiação refere, o Ministério orienta aqueles que aportem, onde prepara o contrato, a companhia IDNB oferece a folha 150 mil dólares. No russo, a celebração do contrato, não é? Dólares? Mas bem, russo, a tua ira contrato, a saia nia folha, vai 220 mil dólares. No russo, a tua celebração do contrato, não é? Há lodeit, ira, aportil. Mas bem, tu agora, o contrato refere, se dá o belê, assina, aportil, se dá o belê, assina, também, se há dúvidas, o assunto, não é? Há também o assunto, não é? Deputado bancado, governo, quanto Luiz Roberto considera, a acusação bancada CNRT não é falsa, não é essa tentativa, a tu impede plano político, governo, não é? Há não, não é? Caric, ira, irregularidade, não é competência, órgão competente, será a tu fote medidas. Há o rezeite, declaração política bancada CNRT, quando refere-se a ministro de telecomunicação do transporte, há a corrupção. Não é bancada, quanto refere-se, está a ministro, não é? Quanto não é? Quanto vai para servir, atornar o que desculpa, dito. Mas bem, quando o governo fiscaliza, tem um facto de uma, entrega a justiça, depois, a justiça, a justiça, a justiça, a justiça, honra o ministério relevante, mais bem, representante do governo e a parlamento nacional, secretário, Estado de Comunicação Social, Mérício Juvenal dos Reis, a cara declara, se transmite questão, ira, nem, para o ministério competente, será a tu, bela, responde. Eu se transmite, para o ministério relevante, e claro, que a resposta, bela, imediata, bela, mais por escrita, mas, a cara que deram, vai ter, será, relatório, que a preocupação, é, 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 o governo, o follow-up. E aí, E aí,